Presidente da República apela para a jovem Cira a manter a paz e a celebração de sua vida. Igreja Católica prevê que a gente se vê em novembro, não se vê em novembro e a gente se vê em novembro. No Timorão, cada dia sempre se celebra a gente se refere a família e a ideia de seu município. No início, foi em fila que se visita para Portugal. Presidente da República, José Ramos Horta, apela para a comunidade Cira, lhe olhou para a jovem Cira e continua a manter a paz e a estabilidade durante a celebração de seus finados. O governo decide, ponto tolerância, valoram tornura sem ir da fula nem a oportunidade da comunidade Cira, ou de fila baida e da cne município, ou de celebra lorong finado, há muito com a família Cira. Romalo Neves, Agustin Dacosta, NGMN.